Não, Leonzinho, é tipo, eu já vi que você não jogou de chuteira ainda, cara Você não consegue comprar uma pra você? Mas então, sabe aquele dinheiro que eu ganhei do Jolim? Que eu postei que você é que você moscou? Cara, eu fiz umas procurações pra você É isso, véi O que você comprou, mano? Nossa, ele comprou uma chuteira, véi Obrigado, mano, muito obrigado Não, mano, não, 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 ai, ai Não, cara, que cor de chuteira você gosta, mano? Laranja Mas é a chuteira, laranja? Só porque ela fica a chuteira, você falou isso, a chuteira não foi laranja Não, mãe, eu vou gostar pra hoje Comenta aí que cor que a chuteira, antes dele abrir Comenta aí, galera Vai, fala uma cor aí Ah, eu já vi, já Não, mas fala qual que é uma Três opções pra as pessoas comentarem Três opções? É Verde, azul Verde, azul e laranja Laranja, ele falou laranja, comenta aí Verde, azul ou laranja? E vai, leozinho É um É dois É três Nossa, mano É de botinha, mano Nem do gigante é assim, mano Nem do gigante é assim O leozinho tá chorando Agora eu quero ver o leozinho, olha o saco de seu chuteira aí, mano É mesmo, hein? Ah, ele ganhou chuteira, agora tem que ganhar, rapazada Olha aí, mano Mano, que chuteira, mano Não, mostra os detalhes, deixa eu mostrar os detalhes, segura aqui, ó, segura aqui Deixa eu mostrar os detalhes, ó, segura aí gigante, ó Pra cá, ó Olha só pro sol Olha aqui, mano Mercurial, velho Pra quem comentou aí que era mercurial Acertou É mercurial, mano É mercurial, mano Deixa eu focar, olha só os detalhes, mano Vamos nos detalhes aqui agora Olha só que chuteira top, mano Tá top, mano, olha por dentro Olha os tragos Olha aí Nike Top, mano O que? Você já viu? É igual do Michel É igual? É igual da minha S2 É igualzinho da minha S2, mano É igual da minha S2 Mano, top Mano, top Veste ela aí, ó, você não consegue Top, mano Mostra uma escada aí pra nós Já melhorou já? Já cicatrizou? Ah Top, mano Não, até agora Nossa, mano Meu sonho é uma esterbeça Mas eu queria ela verde Meu sonho, mano E aí ele me chama, né? Ele tem a verde? É a liberdade Fala galera, o canal de vocês Sejam bem-vindos Mais um vídeo do canal Melhor Melhorou 100% Melhorou Não, é o seguinte então, ó Vamos fazer uns chutes aí De longa distância Uns de média distância Travessão pra ver se ele tá bom Como eu já estava descansos Na hora que ele dava com a vadinha Doeu o dedo Mas na hora que ele tá de suteira Eu acho que eu já não fiz cu O que você acha, cara? Você pega no gol? É, velho Vai, beleza Então, você vai Sobrou de gandula, cara Pode ser Acabou Depois você vem aqui Ajuda o gigante no gol Vamos ver Se o Leozinho estiver fazendo gol, né? Se ele estiver fazendo gol Não vai adiantar nada Vai, partiu, mano Eu quero ver se você vai ganhar, mano Quero ver se você vai fazer gol Partiu o Leozinho Primeiro chute Que a chuteira bateu Pra aquecer Ele falou que foi aquecimento Vamos ver Agora já tá mais longe aqui Leozinho Partiu, bateu Leozinho, vamos Você tem que acertar o gol, hein? Vamos ver se a chuteira vai fazer diferença Partiu, Leozinho, bateu Sorte pro gigante É bom goleiro, cara O gigante é bom goleiro, velho Agora o chute curto Vamos ver Partiu o Leozinho na velocidade Partiu o gigante no gol Bateu Nossa Nossa, mano Nossa, mano Sem parada, mano Sem parada Vamos ver, Leozinho Ó, de longe agora De longe, Leozinho Leozinho Partiu, bateu No cantinho, velho Nossa, mano No cantinho, mano Ó, no cantinho No cantinho, Leozinho Vamos ver Da lateral agora, hein? Partiu, Leozinho Ó, bateu no cantinho de novo Nossa Gigante calma na bola Calma na bola, velho Vamos ver De perto agora Bola rolando Bola rolando Partiu, Leozinho Bateu Nossa Aí, ó O cara tá te instruindo aí, ó Calcula a força, Leozinho Partiu O lado, mano E agora, Leozinho Você não vai conseguir Fazer gol nele Partiu, Leozinho Testou na sua nova chuteira Aqui, partiu, Leozinho Partiu pra cobrança Bateu Partiu, Leozinho Agora mudou o lado Aqui, partiu, Leozinho Com a sua chuteira Partiu, bateu No meio do gol Vamos, Leozinho Vamos, Leozinho No canto Partiu, bateu Vai, vamos lá, Leozinho Ó, tá no embaixadinho Acho que ele já mostrou Que deu habilidade pra ele Partiu, Leozinho Pra cobrança Partiu, bateu Partiu, bateu Partiu, Leozinho Partiu, Leozinho Partiu, Leozinho Partiu, Leozinho Não, agora o meu peito Tá doendo Tá doendo? Mas é por causa do machucado? Não, é porque eu tenho um negócio no pé, né? Ele falou que não vai ajudar mais, Gigante? Não O pé dele tá machucado, tá doendo Qual perna? Tá ao esquerdo, tem um problema com o outro Ah, mas o esquerdo não tá machucado não, né? O direito, cortado Tem um problema nele Aí começa a doer Ó, então esse vai ser o teste do chutejo dele Mas deu pra ver que ele tá achando bem, né, Gigante? Só que se é bom no gol, é? Não Se não deixa o gol passar, é? Não é igual os goleiros aí dos caras aí Que chegam aqui e deixam o gol passar, não? Não, é porque ele tá machucado Não, galera Deixou o Vichka Nem quer, nem clama, não Não se buscou Obrigada por os terem, Gigante Ó, galera O Leozinho tá tirando a chuteira aí, mano Pede ele Você gostou da chuteira, mano? Amei, cara Esse foi o teste? Pode descontar Você tem chuteira, né, mano? Mostra aí Esse daqui é o original, ó Que marca que é? Top Marca Top 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 É Top Mano, comenta aí, Topper ou Nike, mano? Topper, Nike, ó Tito se tá fazendo Ah, do Gigante tá com Nike também Mas começa aí Chuteira vermelha Chuteira laranja Ou chuteira preta, mano? Ou descalço, chinela Igual eu Olha o chinelão Comenta aí O Leozinho tá cansado Tá suando ali o Leozinho, mano É Tá suando ali, mano Jogou demais A chuteira ali Mano, esse foi o vídeo aí Do teste da chuteira do Leozinho E agora toda vez Ele vai estar com a chuteira aqui, mano Toda vez ele vai estar jogando de chuteira É nóis Valeu, não perde aí Vamos bater 700 mil inscritos Não bateu ainda, né? Bob Esponja tá com nós aqui agora Agora eu sou muito interessante Vamos ver o que que vai Os vídeos que nós vai estar fazendo aí O Bob Esponja contra o Leozinho Leozinho contra o Gigante Gigante Crispim Todo mundo aí E pra Bob Esponja Gigante Bob Esponja E tem um cara aí, cara Que é promessa Vou falar pra você já, Gigante Vitinho Vitinho, mano O cara é melhor que você, mano Melhor que o Gigante Melhor que o Leozinho Melhor que o Bob Esponja Melhor que o Crispim, mano O cara é demais, mano Saiu uns vídeos dele no canal aí Pode pesquisar lá, Gigante Vitinho Quanto ano que ele tem? Tem 5 anos Tô falando O moleque joga demais Ele joga demais, cara Ele joga demais, cara O cara, ó Promessa aí Promessa pro canal Pernas de Pau Vitinho, mano O moleque joga muito, cara Eu não sou do canal Pernas de Pau, cara Mas tipo Você tem coragem de enfrentar ele? Vem aqui no campo amanhã Amanhã? Amanhã cedo Ele vai vir aqui amanhã cedo Pode ser Pode ser Amanhã cedo Gigante contra Vitinho Que? Amanhã Amanhã sábado Pode ser? Eu combinei com ele amanhã Gigante contra Vitinho, mano Eu já tô avisando, mano Ele joga demais, mano Ele humilhou o policial, mano Não vai arregar? Eu vou chamar o Bitelo também C contra o Bitelo Quero só ver, mano Tem coisa devolvida Falou, mano Tem coisa Quero ver Você conta o Vitinho, mano Quero ver, mano Tem coisa